E o fosiceiro, flor de orquídea, molhou a flor, é simples e faltou ventilação, logo depois a folha está manchada. É um fungo natural, está no ambiente. Então não é questão, ah, é a doença. É doença se eu quiser enxergar como doença. Nesse caso eu enxergo como uma planta que foi molhada, irrigada, molhou a flor, choveu, pegou a flor. Não houve ventilação suficiente para secar e o fungo se desenvolveu. Está doente a planta? Está doente, vou perder? Preciso me preocupar? Não, perdi a flor, ponto. Mas não a planta. É problema? Não. Então aqui um pouquinho falando sobre ele, que ele aparece no inverno, condições de alta umidade, baixa ventilação e por aí vai. Esse aqui é um outro grupo de fungos. A gente está vendo o que? Manchas. Essas manchas indicam que a planta está agometida por esse grupo de fungos. Algum problema? Perdi a planta? Não. É um indicativo que eu preciso melhorar alguma coisa para trazer essa planta a uma qualidade legal. Ah, mas e essas folhas? Passado, esquece. O que passou, você não recupera. Pode deixar as folhas sempre. Pode deixar as folhas, não tem problema nenhum. Para ilustrar isso... Olha essa planta aqui, totalmente doente. Estão vendo? Estão vendo essa planta? Totalmente doente? Está doente? Não. O broto não é lindo. Como que é? O broto novo, lindo. Fala. O broto está novinho, lindo. Para mim não está doente. Perfeito. O broto está aqui, está limpo. O broto está limpo. Se o broto está limpo, a planta está doente? Não. Ah, mas e as folhas velhas? Passado. Ela teve contato com o fungo? Sim. Desenvolveu o fungo em algum momento? Sim. Está doente? Não. A folha nova vai ficar doente? Não. Só se tiver um contato com outro fungo, normalmente. Ah, você não podia, então, já que a planta está saudável, cortar essas folhas aqui para não ficar tão feia assim? A função da folha é realizar fotossíntese. Fotossíntese é nutrição. Está feia? Sim. Mas ela está nutrindo a planta. É comercial? Eu preciso apresentar uma planta perfeita? Não. Tá? Então eu posso, eu posso deixar ela sem problema nenhum. Tá? Porque o broto novo está aqui, ó. Ele está saudável. Não tem marca nenhuma. Deixa eu até passar para vocês verem que... Como que é? Ó, detalhe. Essa é uma das plantas, se interessar, vai para a sorteia. Se não, leva embora. Deixa ou leva embora? Deixa ou leva embora? Aqui, olha. Outra doença provocada por fungo. Tem diferença a lesão aqui ou não? Uma lesão seca. Consegue perceber agora a diferença? Uma lesão úmida, como a da bactéria, e uma lesão seca, como essa do fungo. Outro grupo. Isso é muito comum em simbidium. Sabe qual é simbidium ou não? Tá? É aquela que a folha parece de erva cidreira, que é muito comum a gente encontrar. Está em promoção, Walmart, Carrefour e coisa do gênero. 24,90 cada uma. Lindas, né? Perfeito. Então, essa é uma doença muito comum encontrada nesse grupo de plantas. Não que outras não possam ter. Mas é uma doença relativamente comum entre os simbidiums. Mesma coisa. Se as folhas novas estiverem legais, esquece. Se a gente ver que são folhas novas que estão vindo com a doença, a gente tem que tomar alguma ação. Qual? Depois a gente conversa. Esse é um fungo muito comum nas orquídeas. É um traquinose. Geralmente, ele começa atingindo as pontas das folhas. Ah, uma questão que eu esqueci de dizer nas outras e me fez lembrar agora. Essa folha aqui, ela me traz sinais de desidratação. Percebem que ela está um pouquinho enrugada? Ela não está numa textura normal. Então, lembra que eu comentei ou é excesso ou é falta? Então, aqui nós estamos falando de uma falta de umidade. A falta de umidade propicia que a doença aplique. Quando a gente fala no nosso organismo mesmo, a gente fala estou com baixa imunidade. Ok? Uma planta desidratada, uma planta judiada, uma planta mal cuidada, ela está o quê? Se a gente quiser comparar uma baixa imunidade. E é qualquer outro agente que está no ambiente, ele pode se manifestar frente a isso. Ferrugem. A ferrugem é uma doença fúngica, né? Causa lesão nas folhas, ela tem um aspecto amarelado realmente e sempre no lado inferior da folha, nunca no lado superior. Por que no lado inferior? Por que no lado inferior e não no lado superior? Umidade, legal, o que mais? Falta de sol, o que mais? Esse é o lado superior. Esse é o lado inferior. As células são mais propícias. Perfeito, seu Deus. As células são mais propícias. O que ocorre é o seguinte, a parte superior das folhas, elas têm tipo de uma cera que protege contra a desidratação, protege contra excesso de água, protege contra N situações. O lado inferior da folhas, o lado inferior da folha tem os estômatos, que seriam as vias respiratórias da planta, por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, nós temos a manifestação da ferrugem pela parte inferior. Pela parte superior, a gente vê a lesão, mas aquela lesão está na parte inferior? Não. A lesão, ela está na parte inferior. A gente está vendo pelo lado de cima a lesão que está abaixo. Bom, aqui nós temos algumas questões relacionadas a isso. Primeiro, suspender toda a adubação nitrogenada. Por que a adubação nitrogenada? O nitrogênio é um dos principais nutrientes quanto a desenvolver as folhas. Se a planta está com algum problema, eu vou continuar adubando ela? Não. Não adianta dar nutriente para forçar ela a crescer rápido, se eu não conseguir corrigir o que está tendo de falta nela. Ela não está pedindo mais comida. Ela está pedindo alguma ação. Entre aspas, um remédio. Não sei se é o remédio, mas ela está pedindo uma ação. E a ação, com certeza, não é colocar mais comida, mais nitrogênio, mais nutriente. Então, depois, melhorar a circulação de ar. Obrigado, professor. Por que melhorar a circulação de ar? Qual a relação de ar aí? Por que melhorar a circulação de ar? O que o ar tem a ver com a doença? Oi? Frescor. Eu não coloco nem como frescor, mas eu melhorar a circulação de ar. Eu permito que a planta seque mais rápido. Eu permito que ela não tenha contato com outras plantas mais próximas. Eu permito que ela possa ter uma troca melhor no ambiente. Então, eu dou uma condição melhor à planta naquele momento. Então, a circulação de ar é fundamental. Se a mancha for pequena, pode-se usar uma pomada para doenças fúrgicas. Isso eu não gosto. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu comprei uma pomada que é legal para micose e tal. Mas, peraí, micose humana é diferente de uma micose vegetal, não é uma doença vegetal. Mas, como são substâncias químicas que atuam sobre o fungo, a gente consegue dar uma segurada. Se a lesão for pequena. Uso? Não. Calda bordalesa ou sufocálcica? É algo que os nossos bisavós já faziam, que é uma prática comum no campo, e que, infelizmente, se perdeu na história do cultivo, porque é mais fácil você ir e comprar um produto específico, um agroquímico, já foi preparado para aquilo e coisa do gênero. E um detalhe, não existe nenhum produto no mercado brasileiro cuja função seja para orquídeas. Nós temos fungicidas para N culturas, e que, por um acaso, podemos usar nas orquídeas. Temos bactericidas para outras culturas, e, por um acaso, podemos usar nas orquídeas. Mas não tem nenhum produto no mercado brasileiro específico para orquídeas. Então, calda bordalesa e sufocálcica é legal. Qual a diferença de calda bordalesa e sufocálcica? Calda bordalesa, enxofre e cobre. Enxofre e sulfato de cobre. Calda sufocálcica, enxofre e cálcio. Ah, tem alguma outra coisa que eu posso fazer mais natural para manter as minhas plantas saudáveis, legais, tudo mais? Se eu chegar em qualquer loja de material para construção, comprar um pouco de cal, fazer uma calda de cal, pulverizar as plantas, com certeza eu vou ter uma saúde boa para a planta, vou evitar doença e tudo mais. Detalhe, a aparência da folha vai ficar legal? Não. Aí eu quero aparência ou quero sanidade? Percebe? Então, quando eu uso o cal sobre a folha, ela vai ficar manchada, vai ficar esbrantizada. Tem algum problema? Não. Mas visualmente, não é legal. É uma planta que eu vou vender no mercado? É uma planta que eu vou levar para alguém e vai falar não é uma planta legal? Não. Então, a gente tem que usar o outro lado para a gente avaliar. Oi? Uma pergunta. Eu já ouvi bastante falar que o pessoal quando tem sítios, as coisas que passam cal, assim, na metade do local da árvore, eu já ouvi falar muito que aquilo não pode, porque faz mal, isso é muito verdade. E o qual a função de vocês são? A estética vai ter gente? Olha, tem o lado estético. Vocês terão uma pergunta? Não. Vou repetir a pergunta. É normal em sítios as pessoas passarem cal no local das árvores porque dizem que é bom. Isso é legal, não é? Estético, não é? E tudo mais. Não sou a pessoa mais indicada para te responder isso, Márcia. Mas pelo que eu já li, discuti e vi a respeito, existem os dois lados. O primeiro lado é o seguinte. Boa parte das árvores são enxertadas. Então, o cal, ele ajuda a proteger até mesmo a região do enxerto. E quando a gente fala, já muita pessoa pinta até meio metro de altura. E é uma região que está sujeita com a chuva, respingo, de fungo, bactéria, coisa do gênero, e atacar. Então, tem esse lado que ele ajuda a proteger a planta desses fungos de solo. E tem um outro lado que é, ah, eu faço porque eu gosto, fica bonitinho. Tem que ter a planta verdinha, o caldo em branco. Então, tem o lado estético. Então, tem as duas coisas associadas a isso. Mas eu acredito que seja mais estético do que propriamente o cuidado. Quando você pega cultivos comerciais de centenas, milhares de hectares, você não vê o produtor pintando. Ah, que olha, eu ia esquecendo de algo fundamental. Por exemplo, hoje nós compramos antibiótico a qualquer momento, em qualquer farmácia? Consigo comprar antibiótico? Por que não? Oi? Ah, é controlado. E por que está controlando antibiótico? Porque a humanidade utiliza o antibiótico à torta, à direita, de qualquer jeito, e os micro-organismos criaram resistência. Então, o uso de substâncias sobre as plantas está fazendo com que elas criem resistência. Então, ao invés de estarmos resolvendo o problema, nós estamos criando um grande problema. Engraçado, lembra aquela imagem que eu mostrei para falar que eu falei para vocês guardarem bem? É igualzinho? É igualzinho, né? Mas, o diagnóstico não foi para o dedão negra? É igualzinho, olha só. Então, esse é o caso de um ataque de Pitchum, que é um grupo de fungos, ele é bem agressivo em vegetais, muito agressivo. Em plantação de tomate, por exemplo, ele, risotona e fusário, são três fungos que acabam com a plantação assim em questão de dias. Então, em plantações comerciais, principalmente de tomate, a agressividade dele é muito grande. Ele causa o que se chama de dumping off, ou seja, é a morte mesmo das plântulas. Então, quando ele atinge a planta, ele se alastra rapidamente e, nesse caso, é uma necrose. Tem como salvar a planta? Tem. Tem como cuidar? Tem. Mesmo em nível doméstico, sem ter que utilizar grandes agrotóxicos? Tem. O que eu faria, num caso desse, é isola a folha, corta a folha, isola a planta, entro com uma cauda sufocáusca, entro com o cal, entro com... Tem como segurar. O que não pode é deixar avançar. Agora, se a planta já estiver no estágio avançado, poxa, faz 15 dias que eu não entro no meu orquidário. Quando eu entrei, eu dedico a uma planta, tá? Que está tomada, é lixo. Não adianta querer fazer milagre, porque vai te custar muito caro e você vai perder a planta do mesmo jeito. Então, assim, no começo, eu seguro numa boa. Não preciso de grandes coisas para segurar. Agora, se a doença já está se alastrando, é ela, os vasos nos redoram, e se você não tomar cuidado, em pouco tempo, é a orquidária inteira. Aqui, olha, o rizoma que foi atingido pela doença. Aqui a gente percebe, é um broto novo vindo, mas o rizoma anterior já foi atacado, tá? E esse tipo de doença, ela tem como característica, deixa eu ver se na próxima imagem mostra, é mais ou menos o mesmo grupo, que é a mancha por fusário. A gente pensa que, por exemplo, a planta que está desidratada, ela não está desidratada, não está conseguindo se nutrir, não está conseguindo absorver água e nutrientes. Esse tipo de doença, quando a gente corta o caule, ele tem isso aqui, ó, esse anel, tá? Então, o fungo, ele vai fechando os canais de seiva, vai impedindo a absorção de água, a planta desidrata, tá? E ela vai secando. A tonalidade disso aqui, é de um púrpura, bem característico. Então, só de cortar, ali, o peça do bumbo, tem esse anel, você já sabe qual é a doença. Esse outro, ó, muito comum em algumas plantas, só um detalhe, tem plantas que tem essa mancha naturalmente. Então, a pessoa vê a planta, passa a tratar como doença, e não é, é uma mancha característica da planta. Ó, risoctônia, aquele outro fungo que eu falei que ele seca em tomate, a ação dele. É fungo de solo. Os três são fungos de sol, são bem agressivos. Depois mancha por esterótipos, e tem mais. Umasquad. Umasquad. Obrigado.